Pipocada mais abençoada do Brasil, pipoco dos cartões com mais um vídeo, é, o BTG tá gemendo pessoal, aumentando o limite aí viu, é, senta o dedo aí pessoal, não brinque não, o meu aumentou viu, e aqui do menino eu vou sentar o dedo e agora viu, vou fazer aqui ó, o limite dela é 2.500, vou botar pra 3.000 vai, não, 3.500 né pessoal, vou botar pra 3.500, deixa eu ver se vai aumentar o dele né, olha aí, recebemos o seu pedido de aumento, ó o meu aqui pessoal, eu pedi, foi da hora ó, sensacional, dá uma pausa aqui, é porque tinha deslogado aqui pessoal, viu, eu pedi aqui o meu ó, eu pedi 30.000, o meu limite é 2.000, 22k do Black, aumentou pra 27.500 Brasil, eu pedi 4.000 agora no Banco do Brasil ó, e agora ganhei, ganhei, ganhei mais, porque se era 22, aí aumentou pra 27.50, aumentou 5.500 né, quer dizer que eu ganhei ainda 1.000 e 7.500 aí, mais, 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 só manteiguinha na venda do gado, pessoal, pessoal do grupo do WhatsApp também tá aumentando o limite aí viu, do BTG, eu vou ajustar aqui o limite ó, ó, 27.500 agora o limite do BTG, né pessoal, era 22, aí ó, 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 que luxo, só manteiga na venda do gado do BTG pessoal, tem que pedir limite viu, aí ó, saiu, o meu limite era 20k, aí aumentou a tomada naquele tempo lá do e-mail, pra responder as, o imude aí, ele foi pra 22, agora aumentou pra 27.500, eu pedi 30, aí aumentou aí 5.500 pessoal, então eu pedi 4 no Banco do Brasil, eu cancelei a conta agora, e o cartão, mas é assim pessoal, a vida é assim, tá vendo, eu ganhei ali, é assim, quando fecha uma porta, Deus abre duas, é assim pessoal, tá vendo aí ó, enquanto eu pedi aí 4 no Banco do Brasil, pagando tarifa de 35 real, aqui eu ganhei 5.500, sem pagar nada, é só manteiga na venda do gato, deixa eu ver aqui, isso aí, alguma pessoa do grupo também tem roubamento, bora já, aí ó, foi do amigo Ivan, Ivan Alves, né, aumentou aí de 12, foi quanto Ivan, de 12 pra 12, 100 foi, não, era quanto que o limite, sensacional né pessoal, o BTG aí, é, deixa eu ver aqui se o domingo aumentou, deixa eu ver aqui não, né, deixa eu ver, peraí, aumentou aqui embaixo, ó, era 9,700, foi pra 15k, né, e foi pra, peraí, o meu tava em 9,700, eu pedi, foi pra 15k, e foi pra 12, não, não entendeu aqui, foi nada aqui, o Ivan falou aqui, alô Ivan, pessoal do grupo das lives, vai aquele abraço, esse aqui do menino, deixa eu ver se aumentou, né, aumentou não aqui não, derreteu, porque quando aumenta pessoal, é na hora viu, aumentou não, e esse cartão aqui do menino, eu fiz igual com o meu, tá vendo pessoal, 2,500, já vai fazer 2 anos já, esse aqui do meu menino, no momento, no da mulher aumentou, e aqui, continua aí, no mesmo 2,500, é assim mesmo, né pessoal, o meu, foi pra 27,500 aí, o BTG, senta o dedo aí, comenta o vídeo, vamos pra frente, porque atrás vem gente, querendo pegar a gente, aquele abraço, é, o BTG, BTG mais, é o melhor cartão também, é um cartão pipocado aí, e eu espero coisa boa desse cartão aí, viu, é, ele tá um pouco parado, é, pra aumentar limite, vai, vai lá, no seu aplicativo e peça, viu pessoal, valeu, abraço, pipoco dos cartões, sem vinheta e sem relação, botando pressão, aquele abraço, vamos pra frente, porque atrás vem gente, querendo pegar a gente, é o pipoco mais atualizado do Brasil, valeu pessoal, se inscreva, comenta, ativa o sininho, e até o próximo vídeo, Deus abençoe os abençoados e abençoada do Brasil, valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.